Não vai ser difícil, Clotilde. Não vai ser difícil provar a inocência do Sassá. Por que você tá tão seguro? Porque eu analisei melhor os autos. Não havia nenhum exame de balística. Eu tive que mandar fazer. Com isso vai ficar fácil provar que ele não atirou com aquela arma que foi encontrada no rio. E como é que a arma foi encontrada no rio? Bom, alguém pode ter atirado a arma lá depois que ouviu a confissão do Sassá. Ele mesmo pode ter feito isso. Não. Não, eu não creio. O Sassá é uma pessoa muito íntegra pra fazer uma coisa dessas. Íntegra? Íntegra sim, Cássio. Íntegra. Ele tá confessando um crime que ele não cometeu. Eu acho que você tá enganado. Você tem certeza? Você acha realmente que o Sassá é culpado? Acho. Você tem certeza absoluta daquilo que você tá dizendo? Tenho. Tenho certeza. Hoje eu tenho certeza. Como é que você se deixou envolver por toda essa loucura, Clotilde? Eu não me deixei envolver. E isso não é uma loucura. Meu Deus, eu vim aqui com a intenção de te convencer a ser testemunha de defesa. Não. Não, eu não quero ser testemunha de defesa. Mesmo você não querendo, eu posso te convocar. Pra depor contra ele? A favor dele. Pra provar a inocência dele. Não, contra. Contra, Cássio. Você tá querendo destruir o Sassá. Não, eu destruí o Sassá, Clotilde. Não são vocês que tão destruindo o Sassá completamente? Não, não. É você. Vem, vem. Oi, Paulo. Angela, o que que houve? Angela, tá muito bem hoje. É um vexame. Eu não bebo nunca. Vocês me desculpem. Ah, isso não é nada. Vou fazer um café bem forte pra você. Ai, não quero que... Isso acontece. Não quero que a Regina me veja desse jeito, Paulo. Ah, isso vai passar. Você pega ela pra mim, por favor? Onde ela está? Na Fazenda Matão. Tá com o Tomás. Tá, eu vou até lá buscar. Vocês podem dormir aqui. A Regina já deve estar dormindo essa hora. Nem vai notar. É, eu tô indo. Já volto, tá? Tá bem. Ai, meu Deus, me desculpe. Que horror, que horror. Que horror nada. Às vezes isso é ótimo. Se me dá um tempinho, vou te fazer um café forte. Obrigada. Vem comigo. Não, Sassá, você tem que ir sozinho. Isso aí é uma coisa que você tem que resolver. Eu não posso. Mas aí, sozinho, e eu? É, Sassá, aí tá na hora, hein? Vai, coragem, Sassá. Vai fundo. Vai, coragem, Sassá. Vai, coragem, Sassá. Como está? Muito enjoada, eu tô tonta. Toma um cafezinho. Obrigada, Maria. É amargo. Com licença. Marina, o seu Miro Ferraz sai fora. Miro? Manda ele entrar. Oi. Miro, essa é a Ângela, uma amiga. Ângela, esse é o Miro Ferraz, diretor da Rádio Clube. Miro, esse é o Miro Ferraz, diretor da Rádio Clube. É o Miro Ferraz. Eu sou o Miro Ferraz. E agora, eu sei.